Eles passam por Emona, a cidade romana que existe aqui, e se deparam com o dragão, o dragão de Emona. Depois de muita luta eles conseguem matá-lo. É uma lenda enorme, na verdade é quase um raio de fé, como a de Ulisses, quase interminável. Mais eles conseguem, e o importante é que vocês saem, e assim que se entra, se percebe a influência do barroco italiano, porque escultores, pintores e também o arquiteto que projetou a igreja, eram todos da região de Veneza, estamos a 230 quilômetros de Veneza, eles foram convidados a trabalhar nessa igreja. Aqui chama muita atenção essa porta, muita gente acha que ela tem séculos, mas na verdade, essa porta completa este ano 20 anos. Ela foi feita em 96, e ela é chamada Porta Eslovena. Ela foi feita em 96 justamente por causa da visita do Papa João Paulo II. E o que vemos abaixo é tudo o que passou dentro da história do cristianismo na Eslovênia, em 1250 anos de cristianismo. O Papa, quando ficou sabendo que a porta foi feita em sua homenagem, ele abençoou com o setor. A população da cidade é jovem, mas a do país tem uma faixa etária elevada, assim como a média europeia. Mas a de Ljubljana é um caso a parte porque é uma cidade universitária. Bom, aqui vemos a Academia Filarmonicorum. A Academia Filarmonicorum é a Filarmônica de Ljubljana e observem que ela foi fundada em 1701. Portanto, isso faz com que seja... Olha as coisas boas. Gente, bora aqui. Essas coisas boas aí. Pô, aí é do remo, viu? Pô, é do remo, viu? Olha, é isso aqui do Veneza. Olha, olha o remadinho do lado de lá, olha. 450 aqui. Olha, é por isso que não tem colete, rapaz. Cléria! Cléria! Tirar uma foto aí. Dá aqui, assim. Aê! Agregado? Ela é a segunda classe. Olha a segunda classe, hein? Olha a segunda classe, ó. Tem oito pessoas. Eu acho que não fez esse tabu. É ele todo pra frente. É ele todo pra frente. Eu agi uma namorada em Boca da Mata. Gente, continua errei. Tava morando em Salvador, né? Ela já tava separada. Vou jogar uma corda, viu? Vou jogar uma corda! Uma corda! Vou jogar! Amarra aqui! Amarra aqui! Amarra aqui, vá! Amarra! Uhul! Aí o goto vai... Vamos chegar primeiro! É! Só que ficou isso? É a gasolina que a gente botou. Olha! Aqui tá todo mundo leve. Todo mundo! Aqui tem um gelato. Aqui tem um gelato. Tá até o alto. Aqui tem um gelato. Esse é menor. Só com ele! Só com ele! Só com ele! É o melhor barco já é esse aqui. É esse? Olha quem vai na frente! Olha a senha do wi-fi aí! É Titanic! É! Teve uma senha do wi-fi aí! É Titanic! É a senha do wi-fi! É! É! Olha a amarra! Senha do Titanic é bom, aquela que você já viu. A piada do wi-fi... Não tem o tempo... É a vitória! 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 O que é, meu? É a vitória! É a vitória! É a vitória! Começa de novo! De novo! Tá! Todo mundo no velório! Sei que aí o Bibo chegou! Morreu de quê? Parece um passarinho! Então, morreu de badóque! E foi... Conversa com a Teletra. Vamos conversar com ela mesmo? O marco tá chegando. Cabeça com cabeça agora. Cabeça com cabeça. Olha, vocês aí, todos silenciosos. Olha, vocês aí da Transamérica. Vamos, bota o Moral, que eu quero chegar primeiro. Fui fazer um pós-graduação no Rio de Janeiro, né? Aí, como... Fui embora, passou... Silêncio, porque aqui a conversa é cultural. Viu? Fui fazer um pós-graduação no Rio de Janeiro. Aí, de volta no aeroporto do Tojubi, na Internacional e tal. Aí, quando ele vai passando pelo... Pelo computador, cara... Nesse momento são 13 horas e 40 minutos. Vai passando o senhor Manoel Joaquim, que dentro de 50 minutos vai pegar um avião para Lisboa. Peraí, filha da pós. Aí, entrou no banheiro, trocou... Aí, entrou no banheiro, trocou... Veteu uma saia, sei o quê, bocadinha me entrou e passou de novo. Nesse momento vai passando o senhor Manoel Joaquim, que vai pegar um avião dentro de 10 minutos para Lisboa. Filha da pós. Eu vou ver agora. Aí, entrou no banheiro, vestiu uma saia, botou batom, botou uma peruca, porra toda, e passou pelo computador, né? Nesse momento são 16 horas e 10 minutos. Por causa dessa poleragem aí, perdeu o avião. Tanta frescura, perdeu o avião. E aí, rapaz, não vai lá assim, não. Tá filmando aí, doutor? Pode começar. Vai mostrar para os 12 restaurantes lá de Maceió, né? Minha gente, aí... Pra mostrar a alegria da comida. O peixe, pra quem escolheu o peixe, é truta. Truta, aquele peixe que você viu ontem lá naquele passeio. Inclusive teve um que eu... Esse peixe eu conheço. Veio pra cá. Olha, a truta vem acompanhada de batatas cozidas. Tá? Batatas cozidas. Vem a sopa de coisa, então, vem a salada e a salada de fruta. Vem cá, vem cá